Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao mais novo canal E este daqui é o primeiro vídeo do canal Tá assim, fresquinho, novinho, acabou de sair do forno E você sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que vai vir muito conteúdo top por aí Vai vir muita, muita, muita dica legal mesmo Beleza? Eu sou Larissa Tair e vou te ajudar nessa jornada pelo empreendedorismo e pelo marketing digital Bom, mas então já me ajuda aí Já dá aquele super like no vídeo pra eu ver que você gostou e que você vai me acompanhar Tá bom? Também se inscreve aqui embaixo no canal Clica no sininho pra ativar as notificações E pra você receber todos os vídeos, ser notificado de todo vídeo que eu postar Essas dicas top que eu acabei de falar e conteúdo legal que eu vou trazer Você vai ser notificado deles quando você clicar aqui embaixo no sininho E já estiver inscrito no meu canal Beleza? E pô, escreve lá no comentário também, lá embaixo O que você achou do primeiro vídeo O que você espera do canal Pode dar a sugestão e eu quero que você dê a sugestão Por favor, ajuda aí galera Dá a sugestão de o que vocês querem ver aqui no canal Dos conteúdos que vocês estão a fim de ver Eu vou ler tudo, vou responder tudinho E prometo que os mais pedidos eu vou trazer aqui pra vocês, tá bom? Vamos falar desses conteúdos Tá ok? E também pode escrever lá nos comentários Dá aquele feedback de O que você achou Se esse vídeo foi legal Se você achou demais da conta Se eu tenho que melhorar, sei lá, a gravação O áudio tá ruim Me dá um feedback do vídeo em si De o que vocês estão achando da estrutura Tá bom? Então tá bom Um beijo Ah, uma coisa Tá aqui em algum lugar da tela minhas redes sociais Segue lá também Que lá também vai ter material legal Também tá os links das redes sociais aqui embaixo Na descrição do vídeo, tá bom? Me segue lá Então, agora sim Tchau, tchau Um super beijo E até o próximo vídeo E no próximo vídeo Já tem conteúdo top Se liga aí Fica de olho Tá bom? O próximo vídeo já vem assim Arrebentando De conteúdo e de dica pra você Pra te ajudar Tá bom? Beijo Acho que já despedi umas três vezes Tchau Tem que clicar aqui embaixo No sininho Pra ver no meu canal Tchau 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 Então agora sim Agora ajuda Então agora sim Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau Legendas por TIAGO ANDERSON